O cara que tem a mulher na sua cola Que pra jogar bola ele luta, ele implora Seus melhores amigos não podem lhe ver Diz que são caça-cheiros, só sabem beber Nem conhaque, nem vinho, nem cana E se ele for ele apanha Esse cara sou eu Às vezes o cara que chega cansado Ela manda coar as plantas no terraço Até o jantar ele tem que fazer É, tem lado da cama que dorme ele pode escolher Qualquer coisa que faça ele reclama Me casei com o Ibama Esse cara sou eu É Isso aqui foi uma brincadeira, tá bom? E eu desejo a todos um feliz 2020 A todos e que tenham paz Eu desejo aos meus amigos e aos meus inimigos Paz e harmonia